Eu sinceramente nunca pensei que o meu modo de vida seria tão interessante assim. Eu nunca imaginei ter esse tanto de pessoas que se identificam comigo. Eu sei que a vida não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Nós temos muitos problemas, mas sinceramente, o que vai fazer a diferença mesmo é com certeza o modo que a gente enxerga esses problemas. Eu já trabalhei em vários lugares, correndo atrás dos meus sonhos, vivendo a minha vida. Mas naquela época eu era apenas um desconhecido. Uma coisa sempre é meio. É estar em contato com as pessoas, poder contribuir de certa forma. Seja servindo um café, ou até mesmo conseguindo uma vaga na agenda lutada de um médico. Sim, eu já trabalhei como patrocinante de lanchonete e recepcionista em uma clínica médica. Um rio parado pode parecer calmo, mas... Se a gente olhar atentamente, mais adentro, a gente vai ver que há muita coisa acontecendo. Eu acredito que tudo se baseia em como a gente observa as coisas. As pessoas. De fato, os olhos são dois. E apenas uma boca. Que é... Intrigante. A mensagem é clara. Observar mais, falar menos. E o que pra mim, uma pessoa de opinião tem se tornado um desafio e tanto. Eu me lembro daquela época. Eu nunca imaginei ser algo. Mas acredito que agora... Eu esteja muito melhor do álcool. Eu sei que essa aqui não é a melhor opção pra... Comer de café da manhã, mas... Sabe quando você acorda com aquela vontade de comer uma coisa diferente? E eu tava com muita vontade de comer hambúrguer. Eu falei assim, não, eu preciso comprar, porque... Senão eu não brinco no modo de deixar em paz. E é muito gostoso. Ele não é... Não é muito gorduroso, nem nada. E uma fatia de mussarela. Com alface. Muito simples, mas é muito, muito gostoso. Hum. Muito simples, mas é muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu meio que uso essa técnica de colocar o alho de molho na água, porque ele fica mais mole depois para tirar a casca. Você não tem que ficar sofrendo para arrancar a casca, às vezes é uma coisa que dá dor de cabeça. Então fica muito mais simples você colocar ele de molho ali por uns 5 minutinhos. Porque ele já está molinho, é só puxar a casca que sai certinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eram 2 horas da manhã quando começou a chover E pra mim até então era só uma chuva normal Porque tem chovido bastante aqui esses dias de novo né Só que não foi uma chuva qualquer Foi realmente uma tempestade Porque foi muito forte, foi muito forte mesmo Tive que acordar de madrugada pra acudir a minha cabana Que tava ventando demais, ventando demais mesmo E eu realmente achei que o meu telhado ia cair Porque era muito vento Mas graças a Deus nada de ruim aconteceu A cabana ainda tá em pé Foi só um susto mesmo E eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu recebi Que eu realmente fiquei encantado com isso Que é uma xícara Mas não é uma xícara qualquer Eu sou apaixonado por xícara Só que essa aqui em especial Tem a minha foto nela E eu achei isso tão chique Mas tão chique Eu nunca imaginei na minha vida um dia Ter uma xícara com a minha foto estampada Nela E ainda escrito Gá Aqui do lado É uma coisa muito chique Muito chique mesmo E eu gostaria muito de agradecer a Silvia Minha inscrita aqui do canal Que me mandou Deus abençoe mesmo Eu acho que agora eu vou aproveitar um pouco Que o tempo afirmou E eu vou fazer uma caminhada Porque faz dias que eu não caminho E eu já tô sentindo muita falta De caminhar E eu já tô sentindo muitas vezes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto